Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá 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 Lá pelas nove eu passo lá Naquele lance pra te pegar Ah, tô no mar de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na trança Lembrando a hora do banco na mesa Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá, 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 Maria, mamá Até que a mamá é boa, gente Mas você toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito é coisa do outro mundo Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mam, 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 mam. Amém. 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 Amém.